Daniel Eduardo Rodrigues Augustini usava uma camisa de segurança quando foi preso com 3 quilos de maconha. Ele foi detido no bairro São Joaquim, em frente à casa onde mora Leandro Ribeiro Cavalcante. Os dois homens nasceram em São Paulo, mas se conheceram em Canto do Buriti. Leandro já responde por tráfico de drogas e por um homicídio na cidade. Daniel ainda não tinha ficha policial, mas agora deve ser processado por tráfico e por associação ao tráfico. Os dois foram encaminhados à central de flagrantes. Segundo as investigações, a mando de Daniel, Leandro levaria a maconha para comercializar fracionada em Canto do Buriti. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime. A droga é avaliada em 15 mil reais. Até pelo valor da droga, são cerca de 3 quilos, avaliado em 15 mil reais, pode ser que existam outros financiadores dessa associação.